Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, estou aqui hoje antes de ver o trailer do Security Breach. Muito provavelmente, talvez, venha, né, agora, aqui no negócio da Sony, eu não sei. Então, eu estou fazendo sem saber as coisas. Mas antes, pessoas, de vocês verem o trailer junto comigo, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder mais nada com o sino aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Se inscreve, ativa o sino, porque se tiver alguma coisa, aí vai ser ladeira abaixo. A gente vai entrar na onda FNAF e o bagulho vai voltar a ficar louco. Mas, enfim, quero falar algumas coisas. O Scott Carlton meio que voltou, eu já até trouxe um short explicando um pouco mais. Mas isso aconteceu na live stream do Dalco. Ele estava reagindo, né, ele abriu um pouco antes e tal, a estreia. E aí a galera estava lá vendo e, do nada, o Scott Carlton apareceu lá e o Dalco estava conversando com ele. Pode ser um indício que tenha alguma coisa hoje? Pode. E eu acredito que, realmente, não vai ter mais outros episódios do Fresbury lá, o Fred and Friends lá. Não tem o porquê de ter mais, na minha opinião. Mas não vamos descobrir hoje, né. Não vamos descobrir hoje se vai ter, se não vai ter. Então eu aguardo vocês daqui a pouco na provável reação, né, em primeira mão pra vocês aqui. Vambora. Ai, meu Deus! Jesus Cristo, vambora! Oh, meu... Oh, meu... O que que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Que um período de bloqueio. O Megapizza Plexa é agora fechado. Initiate o paciência da noite mesmo. Não, não. Espera, eu estou ainda aqui. A luz, a luz! Eu, eu quero você! Eu quero você! Lá, garoto... Você deveria ser capaz de escapar quando as portas de segurança se abrirem às 18h. Eu sou. Até então, continue a se mover e tenta não tirar a atenção para você. Se há outro caminho, eu vou te ajudar a encontrar. Music Man! Meu Deus... O que é isso? Mano, que incrível! Caramba! Por favor, faça o seu caminho para o front do edifício, onde você será dada novidades, uma voucher para um reforço de soda frio, e onde você vai signar um discurso legal, lançando-nos de toda liabilidade para qualquer coisa que poderia ter acontecido durante a sua visita. Tenha uma noite incrível! E nos vemos em breve. Jesus... Peraí que eu tenho que comentar muita coisa aqui! Peraí que... Não, peraí! Primeira coisa! 16 de dezembro! Molecada! Não é novembro! Não é novembro! Mas é 16 de dezembro! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pé do Natal ali! Natalzinho brabo! Natalzinho com Freds! Então já sabe! Se inscreve e ativa o sino, porque nós vamos trazer as coisas aqui! Nós vamos não só trazer as lives, mas nós vamos trazer muita coisa! Né? Mas vamos dar uma olhada nesse trailer aqui com mais detalhes! Que Jesus Cristo tem muita coisa! Ah! Peraí ó! Primeiro né! Isso aqui a gente já tinha visto! Steph only... Ah! Outra... Já parando aqui! É... Já parar porque a Vennie foi remodelada! A Vennie foi remodelada! Agora a orelha dela tá de gente! A orelha dela mexe e tal né! Ah! Cortou o ponto aqui! Aí ó! Agora! Vambora! Vamos dar uma olhada melhor aqui! Aqui! Olha lá ó! Ela tá toda remodeladona agora! A orelha dela mexe! Pá! O que mais? Tica toda travada! Tica travada! Capturado no Playstation 5! Né? Ai meu Jesus Cristo! Tra... Muito louco! Ela tá toda travadona! Toda braba! Que que ela tá pegando aqui velho? Ela tá... Parece que ela tá comendo alguma coisa irmão! Ela tá... Parece que tá pegando... Comendo uma parada ali! Ela tá comendo uma... Parece que ela tá... Sabe? Deliciando! Não sei! Que que isso velho! Ela tá comendo alguma parada aqui! Mas não dá pra ver o que que é! Só faltava que tá censurado! Esse é o corpo de alguém! Já pensou? Porque tem dessas né! A galera gosta de fazer esses trailer aí! Que... Que os bagulho é... É censurado né! Não! Mas ela deixa dropar um negócio! Quero descobrir o que que é isso aqui! Pera aí! O que que ela tá comendo? Ela parece que tá comendo peça! É... Tipo... Parece uma peça! Parece... Parece alguma coisa de peça! Não dá pra entender! Aí tá ela aí! Brabona! Esmagando ela na cara! Uda! Aí é a Chica toda podrona! Chica podrona brabíssima velho! Nossa! Olha este lugar! Olha este lugar gigantesco! Gigantesco! Olha o teu negócio! Deu o chip ali que eu vi! Tá! Pera aí que nós temos que vir devagar! Nós temos que vir devagar aqui! Dá pra ver que eu vou terminar a velocidade! Caramba! Eu... Que personalidade! Ó! Realmente! Aqui é o negócio do bone! Essa print a gente já tinha visto! Mas agora a gente tá vendo no jogo, né? Aí! Pizza Plex! É a praça de alimentação! Brabíssima! Tá muito lindo isso aqui! Meu Cristo Redentor! Como... Nossa, velho! Realmente! Realmente a espera tá valendo a pena! A espera tá valendo a pena! Minhas armas! Minhas armas! Veio do céu! Dos holograma bra... Ó! Tem o Fredão lá, ó! Fredão tá ali esperando nós! Agora eu vou ver ele piquitico ali! Tem aqueles robozinhos de atendimento e tal! Mas é! Fred faz vermelha com a Pizza Plex! A Venni tá remodelada! A Venni foi remodelada! Foi refeita! Tá totalmente diferente daquele primeiro trailer! E... Queria ter falado até nos outros trailers! Por que que ela tem o... O... O olho de cada cor! Agora que tá mostrando! O primeiro trailer tinha cor verde! Aí não naquela imagem que a gente viu dos trailers! Aí apareceu com o olho amarelo! Aqui ela tá com os dois olhos! Eu tô falando que essa mulher muda a cor de olho! Mas um... É... Tá o reflexo roxo e outro tá normal, né? Ah... Brabo... Brabo demais! Aí a Tica não para não, fi! A Tica é louca! Ela vem pra cima! Muito louco! O... 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 Sunman, né? E o Moondrop! Lá o Moonman também! Brabo! Brabo demais! Nossa! Ah... É... Realmente a gente vai ter que fazer coisinhas pra atrair o bicho pra lá! Nossa! Ela anda toda torta, né? Ela anda toda quebradona! VN ruim! Pra variar! Cueia por trás do ruim! E aí o... O... Moondrop! Brabíssimo! Aí... Você vai entrar no Fredão! Fredão vai esconder nós! Muito provavelmente! Mecânica de gameplay! Agora dá pra entender como é que vai ser o jogo! Então tipo... A gente vai ter que andar pelo lugar! Mas tem lugares que nem eu tô vendo aqui! Isso aqui parece sala tipo de segurança! Tipo do FNAF 1 mesmo! Então a gente vai ter que misturar aí! Entre andar num lugar gigante! E vai ter algumas áreas que a gente vai ter que se proteger dos animatrônicos de alguma forma! Né? Aqui ó! É... Recupere o... Seu flashlight e tal! E ela vendo pra cima! Ó! De novo! Tem câmera! A gente vai ver pelo relógio muito provavelmente! Né? Aqui a câmera onde a gente tá! É fazer barulho e tal! Tem missões! 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 Ah é! Pode ser os objetivos né! Porque como é um jogo grande! Então tipo... Tá indicando o que você tem que fazer! Pode ser isso! Ou será que é missões de ganhar moeda de alguma coisa? Não sei! Você deveria ser capaz de escapar da porta de segurança! Muito louco esse Mount Gomer, cara! Ele tá muito bom! Tá muito louco mesmo! Até então... E ele vai vir brabo! Batendo loucaço em nós! E não puxa atenção! Aqui... Muito provavelmente parece outra parte da entrada! Tá vendo ó! A gente vai querer sair do nada! Volte em breve e tal! Mas vai fechar o bagulho! E aí... Aquele bicho das mãos que a gente viu! É um Music Man gigantesco! É um Music Man! Tanto animatrônico! Deve ter muitos outros animatrônicos né! Que o Scott deve estar trazendo de volta! Mas... O Music Man! O Music Man de volta! Cristo Redentor! Meu Deus! Deixa eu ver! Aqui é o fliperama como se fosse... Nossa! Ele vai andando no esgoto brabo! Ó o... O... Esse é o Fred! Esse é o Fred do FNAF 4! É o Fredbear do FNAF 4 ali! Eu tô vendo ele ali! What?! What?! Então peraí! Então realmente! É... O tal que o negócio dos caras estão usando o que o desenvolvedor indie usou né! O... Na desculpa do jogo né! De ter feito... Ai galera! Os jogos indies antigos não tem nada a ver que não sei o que! E os caras estão se apropriando das... Das paradas! Nossa! Que louco! E aí o Fredão andando pra cima da tica! Tipo! A gente vai desviar e tal! Aqui se a gzona brabíssima! Brabíssima! Absurda! Linda demais! Aí é cutscene nos quatro ruins! Oxane! Oxane vindo... Olha! Tem uma câmera! Tem uma câmera! Ah! Ele vai usar! Vai cego o bicho né! Ele para de correr! Entendi ó! Até o... Agora que eu vi também! Os outros ajudantes eles parecem que estão vindo pra cima! Eles parecem que estão vindo pra cima também! Porque ele fica parado né! Depois! Entendi! Aí vem tica! Meu Deus! Um monte de negócio de saco de lixo! Meu Deus! Um monte de negócio de saco de lixo! E lá vem ela! Ah! Ela viu! Ela vem toda... Torta! É aquela tica sem boca lá! Jesus Cristo! E aí vem Monte Gomeri! Monte Gomeri brabo! Monte Gomeri brabo! Monte Gomeri brabíssimo! Olha aí! E o Fred Fazbear! Fredão! E... Oh! Ele tá bugado! Ele tá bugado! Agora que eu percebi! Na hora que... Ele tá bugadão! Ele tá travado! Então ele acho que vai bugar também! Vai ter uma hora que você não vai mais esconder dentro dele! Olha lá! Detectado! Detectado o que? Pera aí! Não! Pera aí que nós vamos ter que ler essa HUD aqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ó! Report! Não sei o que! Ah! É! Realmente! É só ele bugando! E aí a mulher ruim! A mulher por trás do ruim! Ela brava! Dançante! Só que agora realmente mostrando! Ela... Nossa! Ela tá braba, hein! Ela tá... A orelha dela mexe e tudo! Tá bem mais bonito do que a primeira versão! Tá muito mais bonito do que a primeira versão! Tá muito mais bonito do que a primeira versão! Tá quietinho, hein, man! Agora... Isso aqui! Hã? In your... Tá escrito o quê? Tá escrito alguma coisa! Pera aí que tá escrito alguma coisa! Eu vou tentar... Vou tentar ver isso aqui! Pera aí, gente! Tá escrito alguma paradinha! Tá escrito alguma paradinha! Tá escrito alguma paradinha! Não vou ficar quieto, não! Então vai ter um monte de... De repositório de animatrônico! A gente tá como se fosse um negócio de madeira! É... Na su... Nos seus sonhos! Nos seus sonhos! E parecem... Agora vendo mais claramente... Parecem rostos de puppet! Porque vocês sabem, né? A ro... Tem o olho e tem o negócio aqui, né? Vixe! Será que eles estão fazendo experimentos com outras crianças e botando nesses negócios aqui? Pode ser! Uma teoria braba aí! Uma teoria braba! Uma teoria braba! Uma teoria brabíssima! Tá aí, ó! Fred Fazbear! Tá aí, ó! Vai sair pra Play 4 e vai sair pra Playstation 5! 16 de dezembro! 16... 16 de dezembro, pô! Muito bom! Gostei pra caramba do que eu vi! Finalmente tem o trailer de gameplay! Isso aqui é um trailer de lançamento e lança 16 de dezembro! Né? Porque... Vocês vêem que tá trocado, né? Tá trocado 16 de dezembro de 2021! Muito louco, povo! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve, ative o sino! Que depois eu vou ver algumas outras teorias e o que a gente pode encaixar! Mas aqui são as primeiras impressões do trailer! Espero que vocês tenham curtido! Muito obrigado, pessoal! Tudo sempre! Muito obrigado por terem assistido! Já deixa o gostei e se inscreve no canal! Ative o sino! E pode mandar nos comentários o que vocês acharam! E outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal! Muito obrigado, povo! Muito despeço de vocês! E até a próxima! Tchau!